Kardec e o próprio Chico Xavier fala muito de vida fora da Terra. O Chico Xavier tem dois livros que ele fala sobre a vida em Marte e Saturno, e a gente já falou sobre isso, já falei várias vezes sobre isso, mas eu vou repetir rapidamente só para a gente não ficar sem contexto. No livro Cartas de uma Morta, que é o segundo livro que o Chico Xavier psicografou, que é da mãe dele, ela conta da vida em Saturno. E no livro de Humberto de Campos, ele conta a vida em Marte. E ele não só conta como ele fala que ele estava lá em Marte e os caras estavam lá com ele. E aí o que o povo de Marte estava fazendo? Pegou um binóculo, um binóculo não, um telescópio, olhou para a Terra, começou a ver o povo na Terra e falou que pena que eles ainda são primitivos, eles ainda estão em guerra entre eles. Ou seja, o povo de Marte estava nos vendo, o povo de Marte sabia muito bem o que estava acontecendo aqui na Terra. Eles não só estavam nos vendo, como eles estavam nos monitorando as questões políticas e tudo mais. E a gente nem consegue vê-los. Por que a gente não consegue vê-los? Porque eles colocam um filtro na gente. Isso para eles não é difícil. As civilizações estão espalhadas por todo o universo. Só que um povo atrasado como o nosso não é o momento certo de poder visualizá-los. Então eles colocam um filtro. Aí falam, mas mandou a sonda, não sei o que. Se qualquer um consegue na Terra hackear outras coisas, vocês acham que para uma civilização que está 2 mil anos, 3 mil anos na nossa frente, não é fácil você hackear uma sonda e colocar o que você quiser. Botar uma bola em volta da sonda. Isso é muito fácil, muito simples. Claro, óbvio. Isso deve ser a matra de quarta série lá. Galera, hoje, aqui na aula, na quarta série, nós vamos hackear uma sonda da Terra. Eu sei que é um objeto ainda muito atrasado, mas é porque vocês estão na quarta série. Então vamos lá. Todo mundo fazendo o seu programinha para hackear. Inclusive tem um desenho que relata exatamente isso. Exatamente isso que o desenho é muito interessante. Eles mandam uma sonda e aí os extraterrestres hackearam e estão controlando tudo. Então isso é muito fácil. As pessoas têm que pensar no seguinte. Imagina o Império Romano. O Império Romano, que existia 2 mil anos atrás, era o top de tecnologia, top de organização, top de regras, top de leis. Embora seja injusto, era bem melhor do que os outros naquela época. Então imaginem eles, certo? Eles, naquele momento, eram os tops dos tops. Eles se achavam os superiores. E realmente eram para aquele tempo. Agora imagina do nada você cata um cara com última tecnologia, um grupo de pessoas com armas super tecnológicas, com câmeras, com infravermelho. É mais ou menos isso. Você está comparando a gente e o Império Romano, que tem o seu nível intelectual, o seu nível de tecnologia, mas muito, muito, muito longe do que os caras que vêm dessa época. Então é óbvio que para eles nos monitorar, nos alterar, mexer onde eles querem, mandar nos governos, isso para eles é muito fácil. Porque os caras não estão, tipo assim, a gente não está fazendo uma comparação. Ah, é tecnologia. Os Estados Unidos versus, sei lá, a Índia. Não, não é uma comparação assim. É uma coisa discrepante totalmente. Veja o quanto nós evoluímos em 200 anos, por exemplo. 200 anos atrás do que éramos e do que nós somos hoje em tecnologia. Imagina os caras que tenham 3 mil anos à frente de nós. 3 mil anos. 3 mil anos é muita coisa. Então eles têm todo o sistema que é muito fácil para eles manipular a gente de várias formas, né? Então nós somos, como certeza, um povo super atrasado para eles. Nós somos primitivos para eles, entendeu? O mestre Astar pede que você passe o recado. E eu vou falar, eu já conheço o mestre Astar e ele realmente é real. Eu visitei ele, eu fiz uma visita a ele. Então assim, aí voltando aqui, o que a gente estava falando. Agora tem algumas pessoas, nós estamos ao vivo aqui na live, né? Tem gente falando assim. É, o que o cara falou é verdade. Se você é o mais inteligente entre aquele grupo que anda com você, você fica pensando que você é o mais inteligente. Mas na realidade, você não é o mais inteligente de todo o planeta, vamos dizer assim. Então essa é a questão. E esses extraterrestres, eles são muito mais inteligentes que a gente. O Einstein aqui é um aluno de segunda série lá, terceira série lá. Até porque muitos vêm de lá, né? Então esse intercâmbio, esse mundo, tudo isso que existe, ele é real. E as pessoas que não conseguem visualizar e entender isso, são espíritos que podem até ter uma inteligência física, né? inteligência biológica boa, mas ainda são espíritos meio materiais demais para conseguir visualizar que o universo é muito maior do que ele realmente é, né? Muito mais forte do que isso, né? Então assim, aqui na Bahia aparece muito, na quinta-feira passada, meu irmão e eu filmamos um OVNI durante o dia. E o vídeo está totalmente nítido, está totalmente nítido. Então, interessante. Ah, o que quer dizer aquele símbolo? Não quer dizer nada. Aquele símbolo, ó, 22 e 22. Aquele símbolo não quer dizer nada, né? Eles vão lá e fazem qualquer desenho, só para poder deixar as pessoas curiosas e passar a pensar sobre isso, entendeu? Mas é normal, se você perguntar, por exemplo, a piloto de avião, para a gente que mora no meio do mar, você já viu alguma coisa estranha? A maioria das pessoas vai falar, já, já vi, já vi isso, já vi aquilo, já vi não sei o quê, entendeu? Claro que o piloto de avião, ele tende a tomar cuidado com o que ele fala. Porque mesmo nos Estados Unidos lá, eu lembro que o regulamento deles é o seguinte, se o regulamento da aeronáutica lá, dos pilotos de carreira, né? Se você vê alguma coisa, você não fala nada. Até porque se você fala, por exemplo, um piloto japonês, ele viveu uma experiência incrível com homens. Ele chegou e contou isso, os caras tiraram ele, excluíram ele, trataram o cara como louco, entendeu? Então, as pessoas ficam quietas. Por quê? Tem a chance do cara ser visto como louco, como doido. Então, é complicado isso daí, né? Galera, muito obrigado pela live de hoje. Vamos continuar nosso papo aí. Quando eu terminar, eu quero que vocês escrevam aí embaixo, se você é espírita a raiz e os novos temas, para a gente poder debater, né? É isso aí, deixa o like antes de sair, por favor, que tem muito pouco like. Nossa, antigamente tinha mais like. Vocês estão dando muito pouco like, viu, galera? Muito pouco like. Mais like para poder fazer mais like, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Como é?